É isso aí gente, vamos falar da Chapecoense que apresentou o técnico tcheco, novo comandante para o restante da temporada. A gente esteve lá para acompanhar as primeiras palavras do treinador que encara a Chapecoense como uma grande oportunidade na carreira. O meu objetivo de carreira sempre foi me preparar para chegar na elite do futebol e a elite do futebol para mim ela parte do princípio já de série B e série A no nosso futebol. Eu estou tendo minha primeira oportunidade na elite do futebol e volto a dizer, com muita convicção, com muito embasamento. Uma grande oportunidade na carreira, é assim que tcheco encara essa passagem pela Chapecoense. A meta é clara, salvar o clube do rebaixamento e para isso ele vai ter todo o retorno da série B pela frente. Eu falo para o torcedor, é um novo ciclo, é uma nova comissão, é com os mesmos atletas, mas é um novo ciclo. Por isso que eu quero criar uma identidade, não estou aqui para resgatar nada. O que ficou para a história do clube ficou e a gente em cada ciclo que tem, tem mudanças, tem novos ares, tem novo modelo de trabalho, tem novas situações. E neste momento conturbado, mas de mudanças vivido pela Chape, o novo comandante quer identificar rapidamente os jogadores que estão comprometidos com o projeto. Para mim o mais importante é entender dos atletas quem quer estar aqui. Para mim o mais importante é saber dos atletas quem está afim de se submeter à pressão, de representar a equipe e tudo mais. Por ter sido ex-jogador, entendo algumas artimanhas dos jogadores, entendo situações que ocorrem dentro do vestiário e para mim o vestiário ganha jogo. E perde jogo também. Então a gente tem já essa atmosfera, já esse DNA dentro da gente como ex-jogador que eu fui. Um ex-jogador com mais de 25 anos de experiência dentro do gramado. E nesse processo todo conviveu com diversos treinadores, alguns que servem de inspiração. Eu tive muitas experiências e gosto muito do trabalho como lidava, principalmente vestiário humano. Trabalhei muito tempo com ele. Paulo Torre, um dos caras mais inteligentes que eu peguei e trabalhei junto com ele. O melhor treinador que eu comecei a carreira foi o Rubens Minelli, quando eu era início da minha carreira. E ele me fez entender o que o plano tático é importante. E foi muito útil para a minha carreira isso. Eu fui muito jogador tático e muito por causa do Minelli. O Paulo Bonamigo que eu peguei no Coretiba. Foi um treinador também muito especial para mim trazer algumas referências. Eu vou faltar com alguns treinadores aqui. Mas sempre peguei treinadores assim que sempre trouxe alguma coisa. A cobrança que o Celso Rocha trazia para os jogadores e a cobrança que o Celso trazia, eu trago isso para mim. Eu cobro o Zé Mané ao Pelé igual. Para mim não tem diferença. Tcheco chega acompanhado do auxiliar Zé Fonseca, do preparador físico Dante Luiz e do preparador de goleiro Cassius Hartmann. A estreia ocorre no sábado contra o Ituano, fora de casa. Está aí o Tcheco, então, finalmente apresentado. Gostou das palavras do operador? Sim, só uma correção. Obrigado pela correção. Eu falei o encontro dos cinegrafistas nas festas da igreja. Mas que igreja? Festa da imprensa. Sábado lá no CDL. Apesar de que aquilo ali parecia realmente uma festa de igreja. Bastante coroinha. É, bastante coroinha. Estava bem divertido. Então, feita a correção. Não, eu acompanhei toda a entrevista coletiva do Tcheco. É um cara, assim, que tem que respeitar a história dele no futebol. O cara que tem uma referência como o Rubens Minelli tem que respeitar. E foi bom jogador, foi um grande jogador. Trabalhou com grandes treinadores, tem boas referências. É do meio do futebol, já esteve dentro de campo. E tem aquela pergunta infame, né? Será que ele treinando um pouquinho, será que ele não pega time no meio de campo da Chapecoense? Mas a gente tem que dar confiança para o Tcheco. Teria que haver um ambiente agradável, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, da confiança, da liberdade para o Tcheco e a sua comissão técnica trabalharem, tomarem as melhores decisões. Vai começar um trabalho do zero. Até foi questionado em termos de esquema tático. Ele vai definir isso ainda. Parece que não vai adotar o 3-5-2, vai mudar o esquema. Vamos ver se vai mudar algumas peças. E o técnico chega tendo que começar um trabalho do zero, como eu disse anteriormente. E olha que nós já estamos em agosto. Então, vamos torcer muito para que o Tcheco, que ele tem uma trajetória que não é muito longa no futebol. E eu acho que essa é a grande oportunidade dele. Ele sabe que a Chapecoense dá muita visibilidade, muitos treinadores. O Humberto Louser é um exemplo disso. O Humberto Louser, ele chegou aqui, ele não era tão badalado, não era tão conhecido. Também tinha tido poucos bons trabalhos. E aqui ele alcançou projeção nacional, saiu daqui para ir trabalhar na Série A, naquela primeira ocasião, no Esporte Recife. E agora é no Atlético de Goiás. Quem sabe o Tcheco também possa aproveitar esta visibilidade da Chapecoense e fazer um grande trabalho. E aí buscar um espaço no mercado nacional. E aí quando chega um novo treinador, uma nova comissão técnica, a gente tem aquele fiozinho de esperança de que possa melhorar o time, melhorar o futebol. E a Chapecoense sair da situação difícil em que se encontra. Confiança, né? Um momento de confiança, né, Badal? De passar a ele confiança, né? Alguns estão desconfiados, alguns não aprovam a contratação dele. Mas o momento é de... Mas está contratado. Está contratado. E ele não caiu de paraquedas aqui, tá, gente? Ele não veio pedir, pelo amor de Deus, Chapecoense me contrata. Ele foi contratado pelo trabalho que ele já realizou. E é uma oportunidade da carreira dele. Então a gente tem que respeitar isso. E todos nós queremos a mesma coisa, que é o bem da Chapecoense. Todo mundo quer é o bem da Chapecoense, que é o nosso produto principal aqui em Chapecó do futebol. Então a gente quer que a Chapecoense vá bem. A gente torce para que vá bem. Mas nunca vamos deixar de apontar aonde existem os erros. Aonde a coisa não vai bem, é lógico que a gente vai ter que questionar. Mas, acima de tudo, nós torcemos muito por todos os acertos daqueles que estão na Chapecoense. E quem não puder ajudar, que por favor não atrapalhe. É isso aí.